O Jai, antigamente, ele trabalhava multissetorial, ele trabalhava com vários segmentos. E aí ele começou a perceber que a efetividade disso era muito pequena. Como assim a efetividade disso era pequena? Eu coloco em sala de aula, gente que é do comércio, indústria, serviço, artesanato, profissional liberal, cada um tem a sua linguagem, cada um tem as suas particularidades, e aí fica difícil dentro de uma sala com 20, 30 pessoas, você acolher e entender a necessidade específica de cada um. Então a gente resolveu segmentar. E há cinco anos o Sebrae vem segmentando, montando o que a gente chama de projeto setor segmento. Para ter dentro de sala de aula só a gente da mesma turma, só a gente com o mesmo perfil, para conseguir falar mais próximo da linguagem de vocês, para adaptar os exemplos, para trazer para a sua realidade aquilo que você precisa ouvir. Se você é um artesão, por exemplo, por que eu vou gastar tempo em falar em... Por exemplo... É, produção, tempo de produção de uma máquina. Meu, às vezes isso é em risouro, isso não é relevante. Porque não é necessidade. Por que eu vou falar de informação de preço de indústria para você? Não é o seu caso. Você percebe? Então a gente vai adequar, vai te trazer aquilo que é pertinente para o seu negócio. E para isso a gente tem um time que vai estudar a sua necessidade, entender melhor do seu mercado, para trazer esses exemplos o mais próximo possível da sua realidade. Então é isso que a gente faz dentro do projeto Setor Servimento.